Tamo aqui com a rapaziada, antes de entrar pro baile, Vila do Sol É só ostentação, é só ostentação Artigo de grife, arroz de luxo, estoura champanhe com o coração É só ostentação, é só ostentação Vem pro meu mundo, eu te convido, quer ser minha condição Aí rapaziada do YouTube, lançamento 2013, de GGBO oficial Desse jeito assim ó, música nova, exclusiva moleque Ela dança pra me provocar, eu falar gostosa de um jeito Ela é uma data lequina, que só quer consumir e guiei Se tiver o champanhe ela bebe, de uísque ela se malquece Ela é boa, ela é top, ela é sexo, tudo que ela quer ela consegue Ela tá dançando, tá maneiro, diz um jeito sensual Ela para o baile ver, vem menina, tá convocada Nesse ritmo envolvente, tu não vai ficar parado Mas eu vou te dar o papo, se liga, olha só Vou mandar uma palinha, ali no Vila do Sol E eu vou te dar o papo, se liga, preste atenção Com os parceiros reunidos, caralho, é só ostentação Acessa lá, que MC Júnior não é tentação É nóis